O Fórum Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde instalou uma Comissão Especial de Trabalho das PICS. O objetivo é ampliar o uso dessas terapias no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. Atualmente, 29 práticas integrativas já estão disponíveis para a população em vários centros de saúde distribuídos pelo Estado. São recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Na lista de PICS oferecidas pelo SUS estão, por exemplo, a fitoterapia, a auriculoterapia, o reiki e a dança circular. Não há como hoje você olhar o indivíduo e dissociá-lo das emoções e de toda a energia que trafega pelo corpo humano. Então, é fundamental dar voz e força para esse movimento. A Comissão de Trabalho das PICS vai reunir cerca de 30 entidades, que terão a missão de acompanhar a implantação das práticas em Santa Catarina e subsidiar o poder público para a criação de políticas de fomento das PICS no Estado. A ideia é fortalecer o território, dar força às práticas integrativas para que elas realmente ocupem o papel e o lugar que é delas. Coordenador do Fórum Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o deputado Padre Pedro Baldiceira reforçou a importância das PICS para a saúde da população. As práticas integrativas vieram para ficar e nós não temos dúvida nenhuma que elas são a importante ferramenta de cuidar da vida das pessoas. É antes que a pessoa fique doente. Este é o objetivo. O parlamentar também falou sobre o trabalho que será realizado pela Comissão Especial. Ela vai estar organizando para a capacitação de pessoas que no dia de manhã estarão exercendo essas funções lá nos seus municípios como política pública. Obrigado. 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 Obrigado.